Olá, bom dia povo abençoado, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E eu estou aqui mais uma vez para mais um vídeo, para mais uma palavra da parte do Senhor para a tua vida e para a minha vida também. Queridos, gostaria de estar lendo com vocês no livro de Jeremias, capítulo de número 29, versículo 1, versículo 4, que diz assim, Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. 5. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Vamos lá para o versículo 11. Perdão, versículo 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-o a trazer-vos para este lugar. 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vós dar o fim que desejais. 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Que palavra gloriosa, né, queridos? Nós bem sabemos que Israel era um povo escolhido, Israel era um povo abençoado por Deus, um povo que acreditava nas promessas, um povo a qual ao sair do Egito foi levado para a terra da promessa. Mas este mesmo povo escolhido, a qual foi levado pelas mãos de Deus para a terra da promessa, agora já é um povo que havia virado as costas para Deus. Já é um povo que estava andando errado, um povo que estava andando de qualquer maneira e havia se esquecido do Deus Todo-Poderoso. E agora o Senhor, pela permissão de Deus, pelo próprio modo de agir, pelo próprio modo de andar, Israel, o Senhor então permite que o rei da Babilônia agora comece a escravizar Israel. E a palavra vai me dizer que Israel então é levado cativo para a Babilônia. E a palavra vai nos dizer que quando o povo estava na Babilônia, o povo começa novamente a ser oprimido. Talvez não da maneira que estava no Egito, mas sim agora, o povo começa a desanimar. A palavra vai me dizer que Israel agora já não tem mais aquele cântico de alegria na boca. Israel é um povo que vivia cantando, um povo que era conhecido pelas suas cantorias, pelas suas adorações para com Deus. O povo agora já não está adorando mais. A palavra vai me dizer que Israel agora, muitos já estavam tristes e queriam pendurar as suas arpas, os seus saltérios, os seus instrumentos de canto, pela tristeza, pela opressão. Mas o nosso Deus, a qual permitiu, estava contemplando ali o povo. Não havia abandonado, apenas havia permitido que Israel fosse levado a cativo para a Babilônia. Eu quero dizer para você que não importa a maneira que está sendo permitida a prova na tua vida, não importa a maneira que você está passando, apenas creia, não deixe de acreditar que Deus ainda está olhando, que Deus ainda está te contemplando, que Deus ainda está vendo a sua situação. Deus ainda não virou as costas para você não, querido. Porque a palavra diz que Ele nunca deixou um justo mendigar o pão. E Israel se encontrava agora triste e cativo na Babilônia. Mas Jeremias teve essa missão de falar com o povo. Jeremias teve essa missão da parte de Deus de estar alegrando o povo, de estar falando com o povo. Porque Jeremias, ele sentia a dor do povo também, ele estava ali no meio deste povo. E a palavra vai me dizer aqui, que o próprio Deus então, manda uma mensagem para o povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Foi da parte de Deus, queridos. Por causa da atitude do próprio povo, mas o Senhor tinha algo a fazer ali. Era permissão de Deus, entenda uma coisa, quando Deus permite nós passarmos uma prova, é porque tem um intuito, tem um propósito de Deus nas nossas vidas, que através daquela prova nós iremos receber algo da parte de Deus. Isso quando é da parte de Deus, entenda uma coisa. Quando Deus permite, é da parte dEle. Um propósito tem, e você não permanecerá naquela prova. Você certamente vai receber algo grande da parte de Deus. E Deus havia mandado dizer para o povo, para o povo ficar tranquilo, para o povo não desanimar, mesmo em terra estranha, que o povo pudesse plantar e colher. Porque o Senhor estava com o povo contemplando ainda. Por mais que o povo, pela rebeldia e pela permissão de Deus, tivesse sido cativo, tivesse ido para terras estranhas, o Senhor ainda estava com as mãos estendidas. O povo pudesse plantar para colher, para comer, que ainda daria frutos. Não importa, querido, o que você está passando. Eu quero dizer para você, não desanime. Não importa o que você tentou fazer e não deu certo. Eu quero dizer para você, continue tentando, continue semeando, continue plantando. Porque o Senhor diz que tu irás plantar e tu irás colher do teu fruto. Mesmo no meio da prova, no meio do deserto, mesmo estranhando a situação que você está, continue plantando, continue semeando e regando, que certamente o Senhor vai fazer dar fruto na tua vida. E aí o Senhor diz, Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. E lá no versículo 10 ele diz, Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então o Senhor novamente faz uma promessa para o povo assim, quando estava no Egito, ele fez uma promessa de levar aquele povo para uma terra que manava leite e mel. E aqui novamente ele faz esta aliança e faz uma promessa novamente. Querido, eu não sei a promessa que Deus tenha feito, que Deus tenha talvez usado alguém para te fazer uma promessa. Se foi da parte de Deus, eu quero dizer para você que ainda está de pé as promessas de Deus na tua vida. Ainda vai se cumprir as promessas de Deus na tua vida. Não importa o deserto que tu estás passando, não importa a prova que tu estás passando, porque o Senhor diz na palavra dele que o que ele prometeu, ele ainda vai tornar de volta os teus sonhos possíveis, os teus projetos possíveis ainda estão de pé. Novamente ele faz esta aliança para com o povo. Eu vou tirar vocês daí quando se cumprir o tempo certo, porque há tempo determinado para todas as coisas, há o tempo de Deus. E quando se cumprir o tempo de Deus na tua vida e a tua fé ainda estiver exercitada, vai se cumprir o que ele te prometeu. Possa lá, céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar na tua vida. Talvez o inimigo, Satanás pode tentar impedir o que Deus tem na tua vida, mas ele não vai conseguir, porque a palavra diz, operando eu quem impedirá. Então ninguém pode impedir, ninguém pode te livrar das mãos de Deus. Aleluia! Então ele vai cumprir o que ele tem na tua vida. Vai chegar o tempo de Deus na tua vida. Ele diz mais no versículo 11. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Querido, ele conhece o seu deitar, o seu levantar, ele conhece os teus pensamentos. Talvez a tua prova que está passando não é para o mal, não é porque você está passando, por permissão de Deus, que esta prova que você está passando, ele esteja com o pensamento de mal para você, mas o pensamento de Deus é de paz, é de bem para a tua vida. Ele ainda te ama, ele ainda quer te abençoar. O pensamento dele para convosco é para te abençoar, querido. Versículo 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Como disse a palavra, ele não está com os ouvidos tapados, nem com as mãos migradas, ele ainda está com as mãos estendidas, ele ainda te ouve. É no tempo certo que ele vai te abençoar, ele está te ouvindo, querido. Então esta é a palavra de hoje. Não importa o deserto, não importa a prova, ele ainda sabe que pensamento que ele tem a vosso respeito é pensamento de paz, pensamento de bênção. E o que ele prometeu vai se cumprir na tua vida. Amém, queridos? Esta é a palavra de hoje. Fique com esta palavra gloriosa. Um bom final de semana para vocês. Um sábado lindo, maravilhoso. E que Deus possa falar mais ao coração de vocês e que Deus abençoe a todos. Amém? Ajude o canal. Se inscreve no canal, deixe aí o seu joinha. E é isso aí, queridos. Que Deus possa abençoar a todos. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém?